naturais ou por meios de reprodução assistida, é Deus que vai decidir se aquele óvulo vai ser fecundado pelo espermatozoide e dali vai surgir uma vida. Não sou eu, nem você. É Deus. Deus é o doador da vida. Então, ponto número um. Se a victória tivesse sido concebida por meio de fertilização in vitro, de maneira nenhuma, Deus me castigaria pelo fato de não ter acatado a vontade dele de que eu não deveria ser mãe. Ponto número um. Ponto número dois. Ela não é um fardo, ela não é coitadinha, e ela tem direito igual a qualquer outra criança a viver bem e feliz, sendo típica ou não, como é o caso da Vicky. A Vicky é uma criança muito amada. Muito amada.